Boa noite, satisfação estar aqui, é a primeira vez se apresentando né, mas bora botar a Furana aí, seja o que Deus quiser. Bota pra lascar meu irmão que o palco é teu. Puxa Vitor, tá em ordem. Em nome do Top FF. Cê é pregada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz. Meu pé na surto, pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desejo, faz esse vaqueiro feliz verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Cê é pregada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz. Meu pé na surto, pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desejo, faz esse vaqueiro feliz verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Eu quero te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Cê é pegada de vaqueiro, o João Bombe está na voz. Minha galera de Petrolina, minha Serrita, meu Brasileiro, o vento veio a frente. Cê é pegada de vaqueiro, o João Bombe está na voz. Cê é pegada de vaqueiro, o João Bombe está na voz. Alguém me fez au 70. Desacreditar que existe amor, e no meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim. Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pegada de vaqueiro O João Gomes tá na rua João Gomes ao vivo São João de todos Menino, que vozeirão é esse, hein? Bondade sua Pegada boa da gota, rapaz Tá bom de verdade Ó, João Todo mundo curtindo o seu live Tá massa A gente aqui quer se divertir muito com você Eu já quero mandar um beijo bem especial Pra todo mundo lá E tu, Camila, minha cunhada Fre, Dona Lúcia, minha sogra Seu Fernando, meu sogro Todo mundo que tá assistindo agora a live Porque quando eu chego lá Eu fico ensinando, viu? Eu fico ensinando Todo mundo dançar Olha, a audiência explodiu Explodiu Todo mundo, rapaz A noite todinha esperando João Gomes Rapaz, tá bom demais Essa galera chegou no ar Graças a Deus Se a gente já online Desde as 5 horas na live Esperando o João Gomes E comentando Cadê o João Gomes? Cadê o João Gomes? Cadê o João Gomes? Faz assim, ó Faz aquele seu swing Que você sabe fazer Sua música mesmo Que você sabe fazer Que a gente quer dançar Entendeu? Então Bora, senhora Com Deus Daqui no São João De todos, vai? Essa música Começou no oração E acredito que foi nela Que Deus ouviu Toda a minha prece Chama, Vitinho Em nome de S.S.H.A.S.H.A.S.A.S.H.A.S.H.A.S.A.S. Pegada de vaqueiro Levanta-se pra na puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu venho desse meu troféu Eu vou, eu vou, vou lá Segunda-feira com certeza tô por cá Peço a uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Peço a uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita, é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha cena, é a força da natureza Venha sem a certeza, eu vou dar conta disso Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço a uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Peço a uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, vou lá Segunda-feira com certeza tô por cá Peço a uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Peço a uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Nasco o rato Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha cena, é a força da natureza Tenha a senha, certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço a uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Peço a uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Essa foi minha mãe que deu a senha Chama, ó Lá, 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 lá Pegada de vaqueiro Pra quem não conhece Que é Jeovano Sanfoneiro Meu irmão Chama João Bora dançar Ei Pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Que tá na voz Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas eu sei se se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto Tira da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa alugar Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueiro É quem te deixa alugar Ei Pegada de vaqueiro Bora, bora Giovanni Bora, maçã Bora, Nilção Meus companheiros Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas eu sei se se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa alugar Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E cê vai Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa alugar E pegada de vaqueiro São João de todos É sua música É que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sensacional Esse menino é sucesso demais O repertório mais estourado do Brasil Tá aqui no São João de todos Com o João Gomes Tá bom de verdade Muito bom Olha, eu quero dizer uma coisa Você se prepare pra dançar muito Porque a noite Ainda falta um bocado pra acabar É sim Ainda tem muito João Gomes aí pela frente E vamos embora Vamos lá, João Faça a gente dançar mais um bocadinho aqui Vá? Agradeço a toda a turma E é isso Bora, menino Ô, João Você tá em casa Pode vir aqui dançar com a gente também Viu? Que a gente gosta Você vai dançar aqui pra cá? Ai, eu sou muito grandona Aí O negócio aí vai Rapaz, eu vou Tu quer ir lá? Vai dançar lá Eu quero é ver Vai, vai Agora tu quer Ele vai mesmo dançar Oxe, vem assim embora Com Deus e Nossa Senhora Motiva aí, João Bora dançar aqui Treinar os passos O cabo que dança Ensina a gente a dançar aí, vai O cabo que dança Bora, meu amigo Volta pra nós Essa é de vaquejada Eu quero ser um rock Nem o rock E viver numa tua vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Chama Essa parte já explora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Pula Eu quero ser um rock Nem o rock E viver por amor A vaquejada chama Vai Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá cê vai ver bui rolar no chão Com o caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo seus braços Eu vou sorrindo larga tudo E vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo seus braços Eu vou paga tudo E vem correndo Viva essa vida que eu vivo Pula Quero ser um rock Nem o rock E viver por amor A vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Engenhado vaqueiro Meu Fernando Gomes Isso é Rio Pernambuco Isso é pegada de vaqueiro João Gomes tá na rocha Meu requeiro E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro João Gomes tá na rocha Isso é pegada de vaqueiro João Gomes tá na rocha Então muito agradecer A Deus por estar aqui Eu disse Você é doido Toda minha família Que tá em casa me acompanhando É uma satisfação Tá cantando Muito obrigado pela oportunidade Sua música Pabli E bora 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 aceitar aí Muito bem Garoto Olha aqui Com essa energia boa Porque aqui tá uma energia muito boa Demais Vocês viram aí O dançarino desengonçado Tô de minha pessoa aqui Mas deu certo Mas foi bom Foi ótimo Foi bom Comente aí Você gostou Você gostou Olha o que a gente tem aqui Agora Olha gente A nossa parceira Em todos os dias Do São João de Todos Do sua música Engolve After Gente É muito bom É uma bebida deliciosa Que reidrata Recupera Reenergiza Você fica zerado Você fica novo de novo Gente Engolve After Tem vários sabores deliciosos Tá aqui com a gente É o nosso segredinho Pra ter gás Do começo Até o final da live Acompanhando Todo mundo Engolve After Você Novo de novo É muito bom Pode ser hoje Amanhã Quando você precisar Sempre Sempre Engolve After Você tá novo de novo Sempre Bora curtir o show João Gomes Meu filho Sucesso aí O mundo é teu João Bota pra lascar Vai João Tchau E você disse adeus Pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opressão Tá machucado demais No meu coração Tô bebendo e pensando Em você Em você Tô girando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vejo online Você não responde as minhas mensagens Você não responde as minhas mensagens Você não responde as minhas mensagens Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, orando bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas, orando bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vejo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Isso é o João Gomes Falando de amor Menino desenrolado Esse João Gomes, viu? Quero ver Será que ele é igual a gente assim De chegar nos lugares E comer essas coisas Bem a nossa cara de São João Você gosta de João? O que você gosta de comer de São João? O que eu gosto de comer Sim, de período de São João De comida típica mesmo Tudo O que tiver na mesa eu como É mesmo? Ave Maria E é magrinha assim Igual eu de ruim, é? É, os meninos aí Que me ajudam os empresários Eles passam o rechão Você come muito Por isso que você canta bem Será que é isso? Será que é isso? Não é mais menino Quer cantar mais um bocadinho pra gente? Se eu quero Show A gente que tá adorando Ave Maria A gente, o pessoal de casa aqui Tá todo mundo Tá bom de verdade Você tá em casa Obrigado Tá bom demais Vai que a gente quer dançar Já que tô em casa Então Toma um forró, Vitor Vai Eu só quero te tirar de tempo E não tá nem aí Pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber o ano certo Vamos para a praia, toma caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso do momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou afeliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto em desencontro Na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Paga todo e vem Que a gente ainda pode ser feliz Se você toma hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você toma hoje, vira minha vaqueira Me apresenta Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Bora me ocupar com a sal Isso é pegada de vaqueiro Toda galera do E-Zona Rural O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou afeliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto em desencontro Na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Paga todo e vem Que a gente ainda pode ser feliz De novo Vem a cama Se você toma hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você toma hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você toma hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Bora meu amigo Perca Barufetosa Bora calma da modanga Sempre na Arriba E láP Me acolhar Sem sure Coisa boa, João Gomes, São João de todos Coisa boa também aqui, Chitos, pois é, João Você já conheceu a nova, a dupla Você vê essa dupla aqui de sucesso que está levando o São João Para dentro aí da casa, da sua casa A gente está amando essa novidade aqui Apresento Chitos Arraiar Milho na Manteiga Chitos Arraiar Cocada, minha gente São dois sabores que Chitos criou especialmente para o São João Pois é, um mais gostoso que o outro, esse menino aqui ama Quero ver a confusão depois Você não deixa esses outros que estão aqui embaixo para eu levar para casa, viu? Olha e olha O Arraiar é na sua casa, experimente você também Por tempo limitado, acabou o São João, acabou o Chitos Corre, compra seus Chitos Arraiar, porque é por tempo limitado, pessoal Pois é, mas nada de ficar curtindo aí por fora não O Arraiar é na sua casa E está uma delícia Ave Maria É bom demais Ele não quer assim não, viu? Vai deixar um pouquinho Eu não quero outra vida, eu só quero Chitos Cocada E é falando com a boca cheia E é falando com a boca Minha gente, quando a gente... Ô João, você viu essa situação aqui? Não, vocês são muito propaganda Você viu como é que a gente está aqui? Acertei, Rodrigo É, meu filho Mas é bom É uma delícia Você já provou, João? Eu só não provo agora, mas deixa aí para na hora da saída eu... A gente desenrola aqui, nossa bodega tem tudo A gente desenrola para você A gente manda uma caixa para você levar Esse aqui ninguém tasca, esse aqui é meu Mas aqui embaixo tem um bocado, viu? Aí você vai provar Então Bora dançar mais um bocadinho? Só Ó, hoje é meu primeiro show Como eu já ressaltei aqui Queria apresentar a minha banda aqui para vocês Aqui é Hector Meu compadre Hector no baixo Que é Geovano Geovano das meninas Geovano de Samponeira Aqui é a vinição Na guitarra E aqui é meu compadre Meu compadre Vintim, né? No comando E eu também queria mandar um abraço para o Pedro Meu irmão Que está ali Que me ensinou muito aí sobre o tom E tal Sobre Me deu uma aula aí de música É meu grande amigo Só que não está aqui no meio do conjunto Só que está aqui no meu coração Oh, que bonitinho Sejam todos bem-vindos, viu? Vocês todos os músicos aqui Vocês estão em casa, pessoal Aqui Quem manda é vocês Bora, minha galera de Petrolina Essa aqui é pra vocês Chama, Vitim Bora, Rafinha Big Love, meu irmão Isso é João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre me pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você E a vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Bora, meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão 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 Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Vai vir a missão, esse amor Isso é a pregada de Raquel Bora, Manista, Vídeos Bora, Will Game Vídeos Muscais Tamo junto Segue o show Você gosta de dar uma paradinha aí, né, João? Você gosta de dar um susto na gente Por quê? Mas segue de música Que tá todo mundo aqui em casa dançando Animação Porque você para, a gente tá aqui na empolgação E você para A gente fica querendo dançar mais um bocadinho E você para Então vai, meu menino Vai direto, meu amigo Vá, se bora Vá, se bora Engata a primeira e... E vai Bora, Nilson Bora, Gustavo E você pegada de Raquel Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem correr no meu prazer Minha vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Doido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece nos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece nos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Isso é pegada de Raquel Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver com meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Doido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece nos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece nos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro Chama Eita coisa boa, gente Olha, eu tô passando aqui só rapidinho pra lembrar vocês Pra acompanhar tudo que ainda vem pra frente pelo São João de Todos Então, baixe o aplicativo do Sua Música Baixe o aplicativo do Sua Música Se inscreve Olha, já apareceu o QR Code aqui Você aponta o celular pro QR Code Baixe o aplicativo do Sua Música Pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer Que ainda tem muita coisa boa hoje Ainda tem muita coisa boa nos próximos dias Todos os artistas que estão participando estão no Sua Música João Gomes Eu Muita gente maravilhosa Que está no Sua Música Disponível pra baixar e você escutar e curtir tudo Então, baixe o aplicativo Tudo de graça Tem coisa melhor? Não tem Então, baixe o aplicativo do Sua Música Ou então, você vai e acessa o site www.suamusica.com.br Se inscreve no canal do YouTube Deixa aquele like Compartilha o link das nossas lives hoje e amanhã E tá bom demais E vamos seguir de música Deixar de conversar aqui Arrocha, João Você é filho de Cirano e Cirino? Não tem como Porque um é meu pai e outro é meu tio Mas é a pergunta que todo mundo me faz Tá filho de Cirano e Cirino? Mas eu sou Você é o Cirano e né? Porque ele fala de ser artista Você fala É ele o próprio Sou filho de Cirano Sou filho de Cirano Sobrinho de Cirino E pra mim uma alegria muito grande Uma nova voz da vaquejada Eu já agradeço por ele Que eu tenho certeza que ele está assistindo em casa E você com certeza gosta de vaquejada É da nossa turma Você tá em casa Você tá aqui Entre amigos, entre irmãos Viu? Bota pra lascar Que hoje a noite é sua Desejar isso aqui Aos vaqueiros né? Quer conquistar uma vaqueira e tal Chama o Vitinho Com essa voz meu amigo Como é que não conquista? Vitinho tá aqui Nos teclas Versão de vaqueiro Impressionado numa vaqueira Sua boca está me ensinando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Quem me cabateu a gente ficou Eu moro lá no sítio Elas lançou Vaqueiro Seu rapazão novo Essa fundamental falta em mim Vou matar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Você te veja não ficou mal Sempre sonhei Que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se alisar Oh, oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Você te veja não ficou mal Sempre sonhei Que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado numa vaqueira Sua boca está me ensinando Contempla a projeção divina Me elucida Me amando Me faz sentir calafrios Como as estações Transcende a brisa do reto E suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Quem me cabateu a gente ficou Eu moro lá no sítio Elas lançou Vaqueiro se apaixonou Essa fundamental falta em mim Vou matar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Você te veja não ficou mal Sempre sonhei Que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se alisar Oh, oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Você te veja não ficou mal Sempre sonhei Que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Você te veja não ficou mal Sempre sonhei Que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Bora ali, vim Isso é pegada de vaqueiro Chama Bora, Mago Venha pra cá Mais pra perto Pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo rio de amanhecendo na calçada E eu quero em te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E eu quando estou com você É lindo rio de amanhecendo na calçada E eu quero em te ver E o céu E o céu E o mar Se parecem com você A brilhar Nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso Romila, bozada e batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Pegada de vaqueiro Isso é João Gomes É corda na ira Isso é rodada Chama Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo rio de amanhecendo na calçada E eu quero em te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E eu quando estou com você É lindo rio de amanhecendo na calçada E eu quero em te ver E o céu E o mar Se parecem com você A brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso Romila, bozada e batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Rapaz, dizer que a mulher parece o mar É um elogio caceteiro, viu? Porque hoje eu conheci o mar E é lindo de verdade É lindo, é lindo Diga que a mulher parece o mar Que a ave maria Dizer que é a cor mais bonita do mundo É, se ela não conhece o mar É um privilégio, hein? É Show É, só tem muito sal O mar é lindo É, só tem muito sal É, só tem muito sal Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Que me torça as costas e dá um caçado Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Isso é João Gomes É pra tocar no coração Pro tanto que eu se queria ao perto nunca bastava E essa prospeita não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico além da história Confesso Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você E contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditais Tantas palavras de amor A nossa paixão A nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Isso é João Gomes É pra tocar no coração É pegada de raque Minha turma de afã Minha turma de afã Muito bom, a festa continua E daqui a pouquinho a gente vai recebendo esse palco Tarcísio do Acordeon E ainda na noite de hoje, Reno Não é não? Não é? Pense no line-up de respeito Essa live tá espetacular O repertório do João tá muito, muito massa Quero mandar um beijo aqui especial pra Luana Luana Rodrigues Que me mandou um direct Luana, vai lá no teu direct Que eu te respondi lá, viu? Um beijo pra você Eu entendo tudo isso que você falou Mas vai lá Vamos curtir a festa Tá tudo certinho Olha, o Júlio da Serra Que tá dizendo que tá gostando demais Do repertório do João Rapaz, tá só elogios aqui pra você, João A gente tem foto daqui a pouquinho Aqui no telão, né? A galera participando Já tira a sua foto Usa a hashtag São João de Todos Tanto pra aparecer aqui Quanto pra gente ver no Twitter Pra gente acompanhar Essa live bonita demais E, João, essa música É uma das músicas preferidas do meu pai Essa que você cantou agora Ninguém acredita Mas ele fala Rapaz, ele gosta demais Demais, de verdade Essa música Meu irmão também gosta muito Isso é doido Já escutei muito na BED também Não é doido Ele é fã Será que o Cirano Será que o Cirano tá vendo a gente agora? Tá, com certeza Cirano, um beijo pra você Também sou muito sua fã Eu também sou muito fã Ser O bichinho Só elogios, meu amigo Só elogios Mandar um beijo Mandar um beijo aqui pra Angela Lemos Cantora Ó, a Angela é cantora Será que ela é cantora mesmo? Isso é pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Deve ser cantora Porque no arroba dela tá Angela Lemos cantora Então ela é cantora Né, não? É Rapaz, é muita coisa aqui, gente A Angela falando esse jeitinho do João Gomes Eu acho fofo e lindo Eu também acho A cor mais fofa do mundo Bora pra música A voz é inconfundível, gente É bom demais Ouvir pessoalmente aqui Pra gente é um privilégio muito grande Estar assistindo isso Muito bem A turma da banda Limão Comel assistindo André, um beijo pra você Viu? Com certeza Bora de música, João? Bora Bora dançar Dá uma segurada aí Só um momento É a última música Queria agradecer Já? Já? Dá pra cantar mais Não, meu filho Pode cantar Eu não devo ser saída aqui não Você tá saída não Vá preparando outras aí, viu? Me perdoe Queria agradecer A todos que estão assistindo É a primeira vez que Participo de uma live Queria agradecer A sua música pelo espaço E a toda turma que tá em casa Coração Então Bora, Vitinho Não é a última não, compadre Chama Vai Isso é pegada De vaqueiro É João Bonita Chama Chama Não me deixe Que eu tomo tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça Que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa Mas não domino meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não Quem quer amor Amor É amor Ama Amor Amor Que é amor 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 Essa é a pegada de vaqueiro, é João Gomes. Bora, claro que o céu, meu irmão. Não me deixe que eu toque tudo o que vier. Por mim pode fazer o que quiser. Só não esqueça que é seu, meu coração. Não tenho culpa de te amar desse jeito. Eu te amo e não me deixe não. Me deixe não, me deixe não, meu amor. Desculpa, mas não domino no meu coração. Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não. Que é amor, amor, amor. Que é amor, amor. Amor, que é amor. Amor, amor. Que é amor, ama. Amor, não me deixe não. Essa é a pegada de vaqueiro, é João Gomes. Sucesso às morenas daquele tempo, hein? Esse magro é desenrolado, viu? Você é doido, velho. É uma satisfação estar por aqui. Compadre. A gente está muito feliz aqui de estar te recebendo, de estar vendo essa história de perto, crescendo demais e bora de mais música. Canta, 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 que está bom de verdade. Então chama. Bora. E como pode ser gostar de alguém? E se talvez não ser seu. Fico desejando nós, gastando marco do sol postal, mas ninguém. Peço tanto adeus para esquecer, mas só de pedir me lembro. Minha linda flor, meu jardim será E meus melhores beijos serão seus. E é tanta graça lá fora Passar um tempo sem você Mas pode sim ser, sim Amado e tudo acontecer Pegada, vivo aqui Repertório que é o Juan Guedes Se amostra E é tanta graça lá fora Passar um tempo sem você Mas pode sim ser, sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Amado e tudo receber Pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Top Eventos, Tapajós Produções Bora o meu dancamento, meu irmão Oxe, filho Uma lágrima caiu No travesseiro eu senti De repente um vazio Levante quando lhe Enfrente a porteira Você quase não acredite Esse amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você É teu amor Contei estrelas no céu Fui ver o mar e o sol nascer Esperando por você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor E você voltou Esse amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Só você É teu amor Bora, Rui Boa, Rui Boa da tua pervença Essa aqui é do seu tempo, meu irmão Pegada de vaqueiro Essa é por vaqueiro que tá apaixonado Não para não, não para não Vai te embora Continua, continua, continua Porque o pessoal quer música Para a vingição Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Meu coração tá apaixonado Esse é o João Gomes Oh produção Como é? Rapaz, não faça isso comigo não Pelo amor de Deus Gente, olha Ainda tem Taciso do Acordeão Ainda tem Reino Poeta Mas a produção tá dizendo aqui É a saideira Saideira Mais excelente saideira Fechando com chave de ouro Duas saideiras Olha a produção Gostei Duas saideiras é bom Pois arrocha, macho aí O palco é teu É isso Eu vou fazer essa aqui Que a turma abraçou E que tá em trigésima No Spotify E entre outras plataformas Meu pedaço de pecado Chama, vintinho Em nome de Tóper Vence Tinho Se é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz E um pedaço de pecado E corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desiste mais disso Vaqueiro feliz Vem matar logo Te beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo Te beijar de novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Quero sentir seu corpo No meu Se é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz E um pedaço de pecado E corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desiste mais disso Vaqueiro feliz Verdade Eu quero te beijar de novo O teu beijo Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo No meu Isso é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz Isso é pegada de vaqueiro Show Mais uma no top 200 Do Spotify Só pra encerrar Uma pena Mas vamos Chama, Vitinho Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei às tardes Mas não sei se se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tô partindo da roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente Tô partindo da roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Na pegada de vaqueiro É quem te deixa louca Pegada de vaqueiro Bora, Marçal Bora, Nilson Os meus parceiros Que estão em casa Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei às tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tô partindo da roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente Tô partindo da roupa Aí cê vai Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueiro É quem te deixa louca Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Chama É Eita coisa boa Aí fala, João Informa de agradecimento Ô, João, rapaz Eu tenho que passar a mensagem pra você Eu não ia passar antes Mas agora eu posso dizer Meu pai mandou uma mensagem aqui Agora Você e toda a sua banda Tá convidado pra conhecer A Fazenda Salmi Tinha um forrozinho lá Fazer Cantar uma forró de vaqueijada lá Hoje eu vou entrar de banda Pega descendo Que nós vamos conhecer A Fazenda Salmi Fazer um desmantelar Caceteiro Obrigado pelo convite Mas não é só agradecer o convite Não, cê vai, viu Tem que querer não Calma aí Em forma de agradecimento É Eu fiz um vestido de gado Há um tempinho atrás aí Pra agradecer a Deus Por todas as coisas Boas que vêm acontecendo Além de agradecer Por toda a presença de vocês E eu agradeço assim Meu irmão Mimim do Gado Obrigado meu Senhor Por cuidar do meu caminho Em Tuas mãos eu não tô só Nunca me sentei sozinho Vá trilhando o meu caminho Guiando o meu caminhar Que a luz que Deus acender Ninguém pode apagar Eita, é bom demais Obrigado, velho Obrigado E agora eu vou dar a vez A um grande ídolo Bora meu gordinho Taciso do Acordeon Vai vir se apresentar aqui Agradeço a presença de cada um de vocês Aqui na live É nós Tamo junto e misturado E vamos embora